Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Olha o meu boneco dando oi. Muito educado, né? Isso mesmo, boneco. Sejam muito bem-vindos no vídeo de hoje, Direto ao Ponto. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas a ideia é só ensinar vocês a ganhar dinheiro sem glitch, né? Então tem glitch de multiplicação, tem um monte de coisa. Mas é um jeito fácil, rápido de você ganhar dinheiro de maneira legal, né? No jogo, dentro das regras do jogo aí, sem quebrar nada. E também aonde comprar munição, tá? Então são duas coisas que eu fiz, cara, e tá ajudando muito o meu jogo. Eu vou ser direto ao ponto. E depois disso aqui, os conteúdos vão ser zerando o Power World, né? Então fazendo as últimas torres e a gente encerra a cobertura dele, tá? Ou a gente, às vezes, é óbvio que eu vou sempre trazendo quando tiver novidades, atualizações, mas a gente coloca aí uma régua nos meus compromissos com o jogo, tá bom? Beleza. Como ficar rico, senhoras e senhores? Dica face rápida. Use sua mesa de produção para fazer pregos, tá? Como que eu faço prego, Pati? Você precisa fazer o ingote de metal. Eu tenho muito lingote de metal. Essa é a minha fazenda de metal aqui. Eu montei ela, sei lá, tipo nível 20 e pouco. Tenho vídeo aí ensinando. Então você vai farmar metal e vai produzir prego. Qual que é o negócio do prego? Cada um lingote de metal produz dois pregos, tá? Então, mano, se eu usar aqui, eu tenho 200 lingotes de metais aí parado, eu vou usar 100. Se eu usar 100 lingotes de metal, começar a produção, meus paus já vão vir aqui. Esse bagulho, além de tudo, esse negócio produz muito rápido, né? Então eu vou colocar mais um aqui para ajudar, ó. Olha a velocidade que isso aí é produzido, tá? E eles vão fazendo de dois em dois, tá vendo? E agora chegou a galera. Mano, é um bagulho que até eu, se eu quiser, eu posso ajudar aqui, tá ligado? Rapidão você vai fazer, certo? E é ele que você vai vender. Então eu já peguei aqui, ó. Eu peguei 210 pregos, né? Que deu 420 quilos, que é coisa leve. Aí você vai fazer o TP, tá? Se você não viu o meu vídeo, aqui tá na base de metal. Tem outra, independente. Depois dá uma olhadinha na base de metal aí. Aqui no meio do deserto, aqui tem uma cidadezinha, tá? Ela é super fácil de ver a distância, tá? E eu tô usando ela porque ela vende munição e ela também compra os itens, tá? Você vai até os vendedores que ficam no meio dela. Vamos lá, rapidinho. Vou de kitsum. Olha o meu kitsum, que coisa mais linda. É, mano, eu amei esse pau. Beleza, chegou aqui nesses dois, mano. Eu me expliquei, peraí. Alguém tinha me falado desse bug já? Quando você comete crimes em cima do pau? Não conta. Eu apertei o botão errado pra desmontar. Cara, eu matei esse comerciante aqui. Eu não devia ter feito isso, tá? Isso aqui... Ah, o problema não é tão grande, não. Porque o importante é o comerciante itinerante, tá? Esse comerciante ali, eu acho coisa que ele vem de outro lugar. O mais importante é o comerciante itinerante. Deixa eu trocar de armadura. É, você vai conversar com ele. E é ele quem vai vender. Acontece essas coisas. E é ele quem vai comprar os pregos. 210 pregos, ele paga 33.600, certo? Mas o negócio dele não é por conta da vender. Você que é o itinerante, porque ele também tem itens pra vender, né? Não só você vender, mas ele vende itens. Ele vende cartucho de espingarda e bala de fuzil, né? No caso, eu tô usando a bala de fuzil de assalto. Mano, 340 munições assim, né? Daria um pouquinho menos, é que eu tenho um pouquinho de dinheiro acumulado. É o melhor jeito, tá? Eu estava fabricando as minhas munições nas bancadinhas e tal. Mas esse, definitivamente, é o melhor jeito, tá bom? Rapidinho, vocês viram que a gente chegou. Se você tiver dúvida ainda onde é, ó. É pra cá, pra cima do lago de gelo aqui, da segunda torre, certo? Fica aqui no meinho, perto da ilha secreta, ó. Você consegue vir aqui. E esse cara vende munições e ele compra os pregos. Só nesse meio tempo que eu vim aqui, ó. Vamos dar um pulinho lá na base. Só pra vocês verem como é que está a nossa produção. Mano, caraca, como que um isclique pode ferrar tanto, né? Ainda bem que o jogo tá com esse bug de não contar o crime, né? Então, rapidão, colei aqui na base. Cheguei aqui. E eles já produziram 182 dos 200 que eu pedi hoje. O negócio já tá indo muito pra frente, né? Então é muito rápido, como vocês podem ver. Já peguei, eu já iria lá e farmaria mais dinheiro. E aí o negócio é doido, né? Enquanto isso, também eu tô produzindo aqui metal de pau. Tem um monte de coisa. Essa minha base aqui acabou que foi a grande base do começo ao final. Ó, já tem 100 lingotes de metal de pau. Pô, que coisa boa, né? Como é bom quando o nosso jogo avança. Coisa gostosa. Gostou da dica? Deixa o seu like, se inscreve. Volta em breve. Loadout fechado pra gente zerar esse game. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Tchau!